Eu usava esse microfone plugado na interface de áudio USB Behringer, o MC404, para fazer minha aula online de bateria. Como era um trambolho, então comprei esse headset no Banggood, paguei R$ 148,00 com frete grátis no dia 15 de dezembro de 2021 e foi entregue no dia 7 de janeiro de 2022, 23 dias corridos. Escolhi esse headset pelo preço acessível e porque tinha o conector P2 separado do fone de ouvido e do microfone. As entradas da minha interface são P10 ou XLR, então fiz um cabo P2 fêmea para XLR macho para ligar o microfone do headset na interface. Eu todo feliz, pluguei o conector do fone de ouvido e do microfone na interface, mas não funcionou. Um amigo, o Léo, me ensinou a fazer o conector XLR balanceado e mesmo assim não funcionou. E chegamos à conclusão que o microfone do headset poderia ser de eletreto. Eu nem sei o que é isso. Então paguei R$ 42,00 nessa placa no AliExpress no dia 17 de janeiro de 2022 e recebi no dia 2 de fevereiro. Coloquei um P2 fêmea e fiz a solda. Conectei o fone de ouvido do headset na interface e o microfone e funcionou muito bem. Vale ressaltar que essa placa funciona com 48 volts fantasma da interface de áudio ativado. Aqui está o meu headset. A saída do fone de ouvido, a entrada do microfone na placa, aquela que eu estou mostrando aí no vídeo, entrada do meu tablet, entrada da bateria. Então eu tenho o som normal da bateria, o som normal do tablet. E todo esse som que vocês estão ouvindo, eu estou gravando aqui no Reaper. Então é esse som do Reaper que eu vou colocar nesse vídeo para ver como ficou legal esse microfone aqui. Olha.